Seu Arte Decor está de volta agora na Mostra Viver Canto em Canto. Por aqui são 17 ambientes decorados por 22 profissionais. E você de casa confere todos esses espaços nas duas lojas da empresa. Canto em Canto atual e casual. Confira agora um pouco dessa mostra aqui no seu Arte Decor. Peças assinadas, mobiliário contemporâneo e detalhes que remetem às belezas naturais do Espírito Santo. Das praias, as montanhas. Dos materiais que aquecem no frio e a rusticidade que reflete o estilo de vida praiano. Aqui a ideia foi trabalhar esse espaço. Tem bem essa característica do rustic contemporâneo, que faz alusão ao ambiente de praia. E aí trabalhei as texturas. Aqui a gente usou o papel de parede nesses tons azul, nudes, né? Fazendo uma referência mesmo ao horizonte. Os móveis todos de design, sofrabreira. E aqui, Carol, a gente conta também com um aparador diferenciado, né? E tem uma mistura de textura. É uma lâmina, ele é revestido com aço cortém e ainda o concreto que faz a base entre essas lâminas. Então, ele tem essa lâmina nogueira, o aço cortém como acabamento, e essa base no travertino bruto, que é bem interessante. Então, uma peça assinada, super conceitual e bem bacana aqui pro espaço. E bem no clima da nossa capital litorânea, temos aqui o Loft Praia, com todas as referências desse clima. Tem também uma paleta de cor envolvendo cinza, cimento queimado e o verde também, trazendo vida pro ambiente. Então, aí nesse ano eu estive em Milão e observei que a tendência continua no concreto, no uso do concreto. As plantas naturais e artificiais, muita evidência, aplicadas em formas diferentes. Não só em vozes de planta, mas na marcenaria, em painéis. Então, tentei trazer todas essas referências pra cá. Então, essa pegada com o cimento queimado, tem no piso, tem a mesa de concreto, o mesa de centro, o MDF, que tá com imitação do concreto também, do cimento queimado. E esse painel verde, que eu acho que é um diferencial. Ele é de planta artificial. Então, pra quem tem receio de manutenção e tudo mais, é uma ótima opção. Bom, e falando em material, e diferenciado aqui com toda essa rusticidade, você trouxe o bambu como um revestimento aqui no teto. É, eu tentei trazer uma pegada de uma casa de praia diferente, mas, querendo ou não, o bambu faz uma associação, uma analogia com isso, né? Então, o bambu é usado não em imobiliário, mas em forração. Então, apliquei no teto, sem iluminação, sem nada. Porque a iluminação tá indireta, vindo da marcenaria. Então, à noite, dá um efeito muito interessante. Todas essas novidades estão em espaços projetados, como home, salas de jantar, living, modernos lofts, entre outros ambientes que inspiram quem quer transformar a casa com bom gosto e sofisticação. Gente, e esse quarto aqui, que é feito pra sonhar, projetado pela Potira e a Ellen, as arquitetas mais que criativas, que elaboraram tudo aqui, pensando nos detalhes que realmente funcionam como inspiração, né? Pra quem vem aqui. Ah, é verdade. A gente quis criar um quarto bem convidativo, os tons claros e o requinte, né? Que eu acho que todo mundo sonha em ter. Então, a gente usou os detalhes no dourado. E a cor do ano também, que é o verde. A gente pontuou no quarto inteiro. O tom de verde nas paredes também, a gente colocou. Então, a gente teve esse cuidado, né? De harmonizar o verde, mas de forma equilibrada, que ficou bem sofisticado e ficou acolhedor ao mesmo tempo. O clássico, ele entra, mas de uma forma não tão rebuscada. A gente dá uma misturada do clássico com o moderno e eu acho que dá a leveza, que é a intenção também que a gente propôs pro quarto. E neste grande evento de inauguração da mostra, teve também uma homenagem à empresa Canto em Canto pela profissional Carminha Ribeiro. Eu quis homenageá-los porque eu me sinto, assim, muito acolhida aqui na loja. É realmente uma família. O meu espaço é uma sala de jantar. E assim, a gente criou o conceito, essa coisa mesmo de casa, de carinho, de ninho, né? Você vê o arranjo na mesa. Além de todo esse aconchego, né? Do ninho do lar, o que você pensou na hora de projetá-lo? O espaço, ele é um espaço reduzido, né? Mas é um espaço que comporta uma mesa de jantar, um espaço pra receber, fazer uma espera, né? A iluminação também, essa coisa meio que distribuída, assim, meio assimétrica, também contando com a família mesmo, o número de pessoas. Então, assim, foi tudo muito ligado à família. Foi um espaço de jantar pra família. A terceira edição da Mostra Viver Canto em Canto inovou ao estender a proposta do evento nas duas lojas. Tudo para atender as necessidades do cliente que busca encontrar em uma única empresa a sua casa completa. Esse ano, a Canto em Canto está apresentando a linha de quartos no mercado com uma exclusividade dos colchões da Beoarte que nós trouxemos para o estado e também uma linha exclusiva de camas. Então, uma linha bem completa para os quartos. E também essa proposta que trouxemos na Mostra de Loft. Isso tudo está sendo muito bem visto. Então, a Mostra, ela conta com 17 ambientes, sendo quatro ambientes na Canto em Canto casual e 13 ambientes na Canto em Canto atual. E outro detalhe bacana é sobre a área externa e aqui tem ambientes exclusivos para esse segmento. A Canto em Canto casual hoje, ela foca em casas de montanha, casas de praia, varandas, espaços gourmets. Uma proposta descolada sem perder a elegância. E a Canto em Canto atual, uma proposta mais sofisticada, um pouco mais de requinte, mais clean. Então, o que ele quiser viver em cada ambiente, ele vai poder encontrar na Mostra Viver Canto em Canto 2017. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto